Música Segunda turma do STJ mantém a corda que considerou válida a antecedência de 15 dias para aviso de interrupção de energia elétrica O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra concessionárias de energia elétrica do Rio Grande do Sul para que o fornecimento de energia aos usuários residentes no estado não fosse interrompido por falta de pagamento com base na resolução 456 de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica atualmente revogada Na ação, além de destacar que o serviço de energia elétrica tem caráter essencial e a supressão representaria uma restrição arbitrária ao direito do cidadão o MPF também considerou ser curto o prazo de 15 dias para aviso aos usuários sobre a suspensão do serviço O TRF4 reconheceu a validade da resolução da ANEL em relação ao prazo de comunicação prévia sobre a interrupção do fornecimento de energia Para o tribunal, o entendimento contrário poderia causar desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos e ameaçar a prestação do serviço Em seu voto, o relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, ressaltou a inadequação do emprego do recurso especial como instrumento de análise de portarias, resoluções, regimentos ou outras formas que não se enquadrem no conceito de lei federal Para o colegiado, não cabe ao STJ analisar o mérito de recurso interposto pelo MPF e por uma concessionária de energia Tendo em vista que normativos como o editado pela ANEL não correspondem à lei federal para efeito de análise de recursos especiais Música